Você sabe qual é a coisa mais importante para o desenvolvimento das crianças? Brinquedos? Computadores? Livros? A verdade é que o mais importante é você, o adulto. As crianças aprendem o tempo todo, até quando estão em casa. Mesmo aquilo que pra você é só rotina, é pra criança um momento para aprender. O adulto pode aproveitar até os momentos mais simples do dia a dia pra conversar, brincar, ler, explorar e estimular a curiosidade das crianças pra que elas cresçam curiosas e motivadas para criar um mundo melhor. E pra te ajudar com essa missão, o Laboratório de Educação desenvolveu materiais sobre sete experiências fundamentais para o desenvolvimento das crianças, com dicas simples pra você pensar em mudanças efetivas no seu dia a dia. Afinal, criança não aprende só na escola. Toda experiência é uma oportunidade para se desenvolver e entender o mundo.